E aí, gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Ó, hoje vamos lá no Rio do Poço, na igrejinha abandonada. Abandonada não, é uma igreja antiga, né? Eu acho que não tá sendo mais ocupada. Mas tem gente, tem pessoa que cuida lá toda semana a igreja. Ela não tá abandonada. E vamos, ó, o robô mais famoso no Brasil. Vou pôr a GoPro agora, pra ficar melhor a imagem. E vocês vão acompanhar a gente indo até lá na igreja, beleza? Então, tomara que a gente não atole o bom. Isso. Então, até lá, fiquem aí com as imagens da GoPro. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 Ele nasceu então E aí 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 E aí